Olá, boa noite. A Procuradoria-Geral do Estado manteve a sentença de execução da dívida ativa da CSN. A empresa questionava na Justiça os débitos de ICMS ao governo do Estado. A dívida é de mais de 140 milhões de reais. De acordo com a Procuradoria, a CSN importou placas de aço no valor de aproximadamente 255 milhões. Essas placas foram transferidas de Itaguaí para a Volta Redonda, mas o valor declarado nessa transferência foi de pouco mais de 63 milhões. A CSN alega que a operação seria uma mera circulação de mercadoria entre seus próprios estabelecimentos, mas o desembarcador discordou do argumento. E a Defesa Civil de Campos dos Goitacazes está monitorando o nível dos rios que cortam a cidade. O Paraíba do Sul alcançou na manhã desta terça-feira a cota de 9,20 metros, segundo a Defesa Civil. Essa é a cota mais alta do ano até o momento, mas espera-se que o nível comece a diminuir. Campos foi muito afetada pelas chuvas da semana passada e por isso a Fundação Municipal de Esporte está recolhendo doações para as famílias que foram atingidas. Quem puder ajudar deve procurar a Fundação. A lista com as unidades que estão recebendo essas doações está no site da Prefeitura. Até amanhã!